Viu? Cadê ele? Vem me pegar, viu? Cara de rapaz, não! Se vem aqui, se vem aqui. Cara, rapaz! Doutor! Mas Doutor, botar um bico na galinha de ônibus, bote me dar galinha e os patos. Ei, toma, te mantê lá. Tadinho, escachetou do homem. Doutor! Vim, porra é? Tu mandou o bico na tua de ba... Pum, vim, põe! Eu pudei, né? Pau, tem cobre, né? O bote já é inimigo, bote! Mas dizem que inimigo! Mas o bote quer comer vinho! Mas o bote quer comer vinho! É desgraçado! É burro demais, Doutor! É, 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 não é? Não é pra você comer, era? Não é tão sabendo o que é! Não é tão sabendo o que é! Era a metade do bote! É, é, é... Não é tão sabendo o que é! Não é tão sabendo o que é! Porque o bote quer comer vinho! Mas a gente vai assar, né? É, desgraçado! Tá brigando pra bote sair, bote! Não é brigando não, Doutor! Não é brigando! Como é que tu faz um bote cheio dentro Pra... Ou você sair vinho pra mim? Porque a ten者 que você... Achar ruim... Achar ruim! Eu não sei como é... Com é você não, rapaz! Ô, mocadinha! O bote de galinha! É com medo, manda ele pra fora! Comendo e cagando! Comendo e cagando! Não tem que dar pra quem registra o bote dele, não! Meu bicho, eu morro! A porra é que agora... Eu vou deixar agora se lascar agora aí! O que é?! E eu vou matar aquele bote... Aquele bote, velho! Vou matar o seu bote comigo! Não fale pra cá não, faz malo. Não fale não. Tá bom, tá certo, tá certo. Tá bom. Brincadeira. Tava viajando, eu devia chegar. Vou pro carro chegue todo abusado. Cadê o outro? Vou dar um jeito aí. Deixa no desgraço. Só deixa no gelo aqui, senhor. Só deixa no gelo só. Não, deixa aí não. Tô feitinho com gelo. O povo de filha está descalando. Aí você tá mexendo pra quê? Eu? Só deixa ele aí. Só deixa ele aí. Você vai aí sua cabeça! Tá mexendo aqui, tá mexendo. Aí você vai, sua cabeça. Não tem algum jeito aqui. Dê tua cabeça. Tá mexendo aqui, viu? Tá mexendo aqui. Tá mexendo aqui. Caralho. Viu? É isso aqui. Viu? Vai atrás de eu. Vai atrás de eu. Vé. Só deixa pra ver. Vai um asshole. Sala aí! Vê me pegar! Viu? Vê me pegar! Viu? Pelo rapaz. Cara de rapaz, não. Se vem aqui, se vem aqui, rapaz. Olha, eu tô muito bom não. Eu tô cansando de pegar o linfóico hoje. Eu, ó. E a água também, tá bem quentinha a água pra você tomar banho hoje. Eu também quentinha, viu? Viu? A água tá bom demais. Eu tô me estressando, eu tô até, eu tô me estressando até com o vento hoje. Poxa, estressa, estressa. Viu? Digo, a gente não vai, vai. Eu já não deixei, não vai, vai. Eu já botei pra estressar mesmo. Eu botei o jeito pra gente esfria mesmo. E se você tá com uma morroia na porra aí, uma morroia, uma morroia, uma mervejeira. Uma morroia, uma mervejeira. Puta, ó lá. Tá tirando uma, né, Doutor? Tô tirando uma ainda não, tô tirando. Já tirei, pronto. Acho ruim? Eu não faço como você te dá. Olha. Olha, olha. Cala lá. Olha, eu tô parando com a mãozinha. Cala lá. Eu tô pensando, mas que se você fez com o galo sério, ele vai... Faz com o galo sério e faz com o galo sério. Vai ter remorque. Vai ter remorque. Vai ter remorque. Vai ter remorque. Faz com o galo sério, pronto. Já tá feito, tá feito. Tá feito, né? Tá feito, né? Faz com o galo e faz com o bolo. Faz com o galo e faz com o bolo. Acho ruim. Pronto. E vou fazer mais coisa, pior. O galo e faz com o galo. Vai pegar o que? Vai pegar o que? Você me paga Me paga? Você me paga Você me paga Acho ruim? Aí, vem pra cá Me dá um banho logo cedo de água gelada E aí é até tarde Vou ficar Pra que não trouxer a cabrinha A cabrinha pra cá tá hoje Não morou muito, bota? Não morou muito Pra que não trouxer a cabrinha? Pra que não trouxer Papai, deixa ele falar dele Dê, 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 dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Olha, Rafinha vai chegar Vai lá pro talão com você Deixa ele vir, deixa ele vir, que não tem o meu dedo não É Rafinha Rafinha Qual é a Rafinha? Qual é a Rafinha? Quem é a Rafinha? Quem é a Rafinha? Quem é a Rafinha? É? E aí? Já tem outro nome dela? Rafinha? Que coisa Meu Deus Já tem outro nome Eu já não sei o meu nome Rafinha Pô, é louco Vai desgraçar de infeliz É o rei do cão Isaíno Eu vou chupando Eu vou chupando calendar Pêêêêê Pô, a cara do pea da fêmea Oxe, eu vou chupando calendar Não gosto para massa dessa daí Deixa meuledôune Pra calabistinho Pode ser da placa Como é que pode um negócio desse? Oxe, eu, hein? Eu, né? Nem eu digo eu, viu? Oxe, tu é doido, como é que pode um negócio desse, hein? Oxe! Vem pra cá, vem pra cá, vem. Vai desgraçar, me fez isso. Vem pra cá, vem. A roupa dele tá caindo, tá caindo, tá fazendo... A bunda dele vai sacar a cada tábua de madeirinho. Viu? Ah, eu tô muito bom hoje, não? Oxe, eu é que eu não tô. Eu é que eu tô. Eu é que eu tô e pronto. Que ruim? Eu tô, eu tô. Deixa de moito, eu tô. Por quê? Ai, eu parei de fumar. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Fica de trabalho. Fica de trabalho. Fica de trabalho. Fica de fumar? Fica de fumar, tá fumando com o alto de fumo agora? Qual o fumo que tá fumando? Hã? Tá fumando com o alto de fumo? Hã? Esse que a gente tava fumando, era... O S? Bom mesmo o S, pode ter fumado. O cigarro mesmo que tem, barato. Então, bosta de jegue. Bosta de jegue que é boa. Viu? Tá bom assim mesmo? Pera aí. Pera aí. O meu nome agora é aquele cezinho dela lá agora? Hã? O meu nome dela, que eu me esqueço. Já mudou de nome. Já mudou de nome. Que coisa. Oxê. O meu nome agora? O meu nome dela agora? Queria saber o que é o meu nome dela. Queria saber o nome dela. O meu nome dela agora. Já mudou de nome. O nome dela é Camuré. E Camuré? Olha o Léo. Olha o Camuré. Pra que é sério, sogro? Pra que é sério? Vem embora. Ó. De bobo não, de bobo não. O bolo é conselheiro, o bolo é bom de apinião. Bebo, não bebo, não bebo, não bebo. Não quero o meu carro no bolo. Vou pegar esse pilão aqui. Eu lá comei todo esse pilão. Bora, meu. Vou pegar de jegue, faz uma onda. Uma. Uma. Quando é de cobrir coisa, eu não comprei. Mas meninas, vai. Ó. Alguém. Dança, dança, vai. De bobo não, de bobo não. O bolo é conselheiro, bolo é bom de apinião. Bebo, não bebo, não bebo, não bebo, não bebo. Bebe. Rapaz. Rapaz. Quando ele começa, é a desgama sem parar. É a comércita sem parar. Viu? Viu? Olha o desgraçado, não vem. Fica o que aqui? Fica o que aqui? Pra fazer raiva? Pra fazer raiva, só baixe a mão seco. Tá, não. Tô, tô. Raiva, só paciência. Tô, tô. Tô, tô. Tem de demorir, Tô. Tem de demorir, Tô. Tô, tá, machiçado. Só baixe a mão seco, tem de fazer raiva. Ai, meu Deus do céu. Não tem paciência com esse homem. Eu, meu Deus do céu, vou entoida com esse homem. Doida. Ai, gente, tá dando uma dor no cúmulo. Meu, pode dar dor, pode dar um cúmulo. Olha aí, tem uma dor aí que depois, quando não tem cara, não joga a cúmulo. Vê? Tem uma gente que tá a dor aí. Pé, meu Deus do céu, é foda. Pé, meu Deus do céu, é foda. Pé. Pé, meu Deus do céu, tem uma dor no rádio. Vamos lá se lascar, vai para o inferno, você vai desgastar Vai para o inferno, tá?